Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padoan, eu tô trazendo aqui uma notícia de Fortnite muito maneira, eu tô muito empolgado, acho que vocês também vão ficar empolgados com essa notícia, é o seguinte hein, essa terceira temporada está bombando, já tem várias atualizações, já saiu uma arma nova né, que é a sinalizadora, já aconteceram várias coisas, tem um cogumelo aí dourado escondido que eu vou fazer um vídeo aqui pra falar um pouco sobre isso pra vocês, já publiquei no meu Twitter sobre isso, postei até, acho que foto, não sei se postei foto, e também as águas agora começaram a secar, acabei de lançar um vídeo agora de manhãzinha, dá uma olhadinha lá se você não viu, vou deixar o card aqui, deve estar passando aqui em cima, e é o seguinte hein, saiu um novo vazamento agora, vamos lá, como as águas começaram a baixar, os carros começaram a aparecer, e como nós vimos no trailer, no Fortnite, o primeiro trailer da temporada 3, eles dirigiam veículos, e é isso exatamente, esses carros, quando a água baixar, as pistas vão ficar liberadas, e aí, ou não né, pode ser que tenha obstáculos, e aí os carros, você vai poder dirigir os carros, vai começar a poder dirigir alguns veículos tá, e aí é o seguinte, descobriram, vazou, descobriram, vou mostrar aqui pra vocês, que vai existir uma corrida, exatamente, vai existir uma corrida no GTA, se você perceber bem, tem alguma coisa que eu descobri nesse meu vídeo, eu não sei se eu falei, mas na hora que eu pego uma lancha, tenta entrar no Fortnite, GTA, tenta entrar no Fortnite e pegar uma lancha, ele começa a aparecer todos os postos de combustíveis do jogo, interessante né, não tava acontecendo isso antes de ontem, antes dessa atualização agora, mas agora tá aparecendo, quando você entra na lancha, todos os postos de combustíveis estão disponíveis no mapa, por quê? Não tem a ver com a lancha, deve ter a ver com o veículo que você pode pegar, mas ainda não tá dando pra pegar nenhum veículo, então, estão desconfiados, são spoilers, que pode existir uma corrida no estilo Mario Kart, onde você vai correr com a sua equipe, ou sozinho, você vai poder utilizar, é, itens, pra poder tentar neutralizar o seu oponente, mas que vai existir uma corrida, vai, não sabemos se vai ser estilo GTA, aí seria sensacional, não é verdade? Mas, vamos aguardar, esses dias já devem acontecer, porque hoje, a água já baixou bem, não dá pra ver as, as, as vias ainda, não dá pra ver as, as pistas, mas você já consegue ver as margens, você já consegue ver várias coisas assim, que já começou a baixar a água, então, breve, vai ter corrida, cara, não sei se vai ser um modo só de corrida, seria bem interessante, vamos aguardar, Fortnite, como sempre, surpreendendo, galera, se inscreva aqui no meu canal, vamos colaborar aqui com o canal, não esquece de compartilhar com os amigos também, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho também, me siga no Twitter, Facebook, no Instagram, nas redes sociais todas, falou? Agradeço a audiência, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, eu fui! Agradeço a audiência, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, eu fui!